Espia só ali na fita que inventaram pra colocar na tela, mas rapaz do céu, às vezes você vai fazer um cercado, uma horta ali e você cria um frango, tem uns pintinhos que atravessa ali naquele vãozinho da tela e você fala não posso colocar a tela, tem que colocar madeira. Rapaz, o investimento já começa a ficar meio pesado por aí, né? Ou então você quer ter uma privacidade na cidade ali, que geralmente tem umas vilas, né? E essas vilas, você quer ter uma privacidade, não tem uma verba ali pra você investir num muro, tá aí mais um modelo. Se você tiver interesse, querer saber mais sobre essa tela, eu pesquiso, porque eu não vi questão de valor e como que funciona, mas que é interessante, é. Por isso que eu quis trazer pra vocês. Aí fica naquela dúvida, né? Será que a turma usa muito? Será que não? Se você tem interesse, achou interessante, coloca nos comentários, vai que a gente traz mais conteúdo referente dessa fita aí, porque pelo menos numa horta, eu vi que é útil, hein? Mas rapaz, turma, o trem é top, né não? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós que é pra poder estar acompanhando nosso conteúdo.